Príncipe Negro Príncipe Negro vai torcer Estou no meu castelo, sua princesa está a te esperar Meu príncipe vem logo aqui, estou louca vou te fazer pirar De um jeito sensual, sou vestida para te amar Meu príncipe vem logo aqui, vou fazer você viajar Príncipe Negro vai tocar Didi Zedilson e Edilson Príncipe Negro vai tocar Didi Zedilson e Edilson Príncipe Negro vai tocar Manu, batidão Príncipe Negro vai tocar Didi Zedilson e Edilson Príncipe Negro vai tocar Didi Zedilson e Edilson Príncipe Negro vai tocar 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 Estou no meu castelo, sua princesa está a te expirar Meu príncipe vem logo aqui, estou louca vou te fazer pirar De um jeito sensual, sou vestida para te amar Meu príncipe vem logo aqui, vou fazer você viajar Príncipe Negro vai tocar De dizer de eu sou e de eu sou Príncipe Negro vai tocar De dizer de eu sou e de eu sou Príncipe Negro vai tocar Obrigado.